A população de Onápolis ganhará nos próximos meses um novo equipamento de saúde, que ocupará o prédio onde funcionava a antiga Policlínica Municipal. A informação foi dada pela Secretária Municipal de Saúde, Anara Sartório, em entrevista ao radar. Segundo ela, a prefeita Cordélia Torres está preparando uma surpresa para a população, por isso não são revelados outros detalhes sobre o projeto. O que a Anara adianta, por enquanto, é que o novo equipamento prestará serviços de média complexidade, ou seja, o nível intermediário que interliga a atenção básica aos serviços hospitalares. Então posso dizer que não vai ser um centro de especialidades como era a Policlínica, apenas para consultas. A gente vai aderir a um projeto um pouco maior para atender uma demanda, inclusive, que acabou de nascer, que é essa demanda pós-Covid, que é a síndrome do pós-Covid. A previsão é que o novo equipamento comece a funcionar dentro de aproximadamente 60 dias, tempo necessário para adaptar o prédio onde funcionava a antiga Policlínica Municipal às necessidades do novo projeto. A secretária destaca que os serviços ofertados na antiga Policlínica Municipal serão transferidos integralmente para a Policlínica Regional, já em funcionamento desde junho. Além das consultas em especialidades médicas, também os serviços prestados pelas clínicas particulares conveniadas com a Prefeitura, a maior parte exames de imagem, como ressonância, tomografia e raio-x, estão sendo transferidos para a Policlínica Regional. A desativação do serviço municipal já estava prevista desde que Eunápolis decidiu aderir ao rateio do consórcio regional, ressalta a secretária. Conforme ela, o município optou por manter a Policlínica Municipal funcionando durante esses meses para que o equipamento regional se adaptasse ao início de funcionamento e não houvesse prejuízo à população, mesmo sendo mais oneroso à Prefeitura. Essa proposta do fechamento da Policlínica Municipal se deu lá atrás, lá em junho, quando a gente aderiu, quando disse que a gente faria adesão da Policlínica, já naquele momento nós já batemos o martelo de que a Policlínica Municipal seria fechada. Não haveria sentido manter as luzes, eu ficaria só com a nossa ou só com a Policlínica Regional. Mas se eu fizesse em junho, a gente não conseguiria trabalhar com uma demanda represada de quase 19 mil exames nesse período, entendeu? A secretária de saúde considera que esse período entre 90 e 100 dias foi tempo suficiente para a adaptação da Policlínica Regional. E aí eu não tenho mais hoje como manter o curso, exatamente porque a gente precisa de seguir aquele cronograma que eu disse lá atrás para dar andamento nessa próxima etapa, que é a ocupação do prédio da antiga Policlínica Municipal. A Nara observa que somente a Policlínica Regional não consegue dar conta de tanta demanda, pois ainda não está atendendo plenamente e permanecem algumas inconsistências. Entre elas, a secretária cita dificuldades com exames como ressonância e tomografia, além de demora nos laudos de exames de raio-x. Também há falta de médicos em algumas especialidades. No entanto, ela garante que tem mantido um bom diálogo com a direção da Policlínica Regional e que está tudo encaminhado para que o equipamento funcione em sua totalidade, pois é preciso que o atendimento seja 100% do que foi ofertado. Outro ajuste necessário diz respeito aos exames clínicos e laboratoriais que não estão sendo feitos na Policlínica Regional e são um ônus que fica para o município, mesmo e o Nápoles, pagando o rateio. Com relação aos servidores que trabalhavam na Policlínica Municipal, a Prefeitura assegura que não haverá prejuízo para nenhum profissional. Dos 21 médicos que atuavam na Policlínica Municipal, cinco deles foram cedidos pelo município e passaram a prestar serviços para a Policlínica Regional. E os demais a gente vai atender de forma descentralizada nas unidades básicas de saúde, porque a intenção é de que esses serviços fiquem mais próximos da comunidade. A secretária pondera que o município de Onápolis já oferecia muitos dos serviços atualmente prestados pela Policlínica Regional, por isso não vê um impacto significativo no sistema de saúde do município até agora. Ela diz que somente daqui a 60 dias terá uma avaliação mais precisa do que representou a adesão do município ao rateio da Policlínica. Mas já adiantou que o custo com saúde aumentou para a Prefeitura, ao invés de diminuir, como era previsto depois que o município aderisse ao consórcio. Conforme a Nara, outros municípios da região também estão enfrentando esse aumento de despesas. Radar 64, no rastro da notícia. Transcrição e Legendas Pedro Negri